De volta às movimentações políticas para essas eleições. A decisão de não concorrer ao Senado por parte do apresentador de TV José Luiz da Atena teve repercussão no cenário político. Acompanhe com Carolina Abelim. O apresentador de TV José Luiz da Atena, afiliado ao PSC, anunciou que desistiu de ser candidato ao Senado por São Paulo. Da Atena tinha o apoio declarado de Jair Bolsonaro, inclusive antes de vir a público contar a decisão, Bolsonaro havia reforçado a parceria. Eu estou com o Da Atena lá, fechei o Da Atena, está no outro partido. E tem gente que critica o Tarcísio, não te critica a mim. Não dá para a gente pacificar o negócio. Durante o programa ontem, Da Atena agradeceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas disse que pensou melhor e resolveu não seguir esse caminho. Esclareceu ainda que não foi por parte de Bolsonaro que não deu certo. Mas sim, porque chegou à conclusão que prefere seguir defendendo a população do lado onde sempre atuou, na imprensa. Essa não foi a primeira vez que Da Atena desiste de última hora para disputar um cargo político. É a quarta vez que o apresentador frustra planos de aliados e segue na TV. Da Atena estaria na chapa do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para as eleições deste ano. Em nota, o pré-candidato ao governo de São Paulo lamentou a decisão de Da Atena, disse respeitar a escolha. Também esclareceu que agora foram abertas conversas com bons nomes para compor a chapa, sem dizer que nomes seriam. Entre os nomes que foram citados por eleitores de Bolsonaro nas redes sociais, Janaína Pascoal. Em entrevista à Jovem Pan News, a pré-candidata ao Senado pelo PRTB admitiu que para ela foi positiva a saída de Da Atena. Entendo que favorece, sim, não vou negar, mas creio que outras pessoas também se apresentarão e a minha pré-candidatura, ela seguiria firme, ainda que o Da Atena mantivesse a dele. Janaína disse que não há nada negociado por hora de apoio do governo e defendeu que isso não deve ser o único critério para os eleitores. Nós vamos precisar escolher muitos quadros este ano, muitos quadros. E salvo o melhor juízo, o critério não dá para ser apenas quem está próximo do presidente, quem o presidente indica. A desistência de Da Atena ao Senado mexe com outros aspectos do cenário em São Paulo. Será que agora Márcio França do PSB se lança ao Senado e apoia a pré-candidatura de Fernando Haddad, do PT ao governo do Estado, conforme negociações na União PT-PSB? Ele repercutiu a decisão de Da Atena, dizendo Amigo, para mim, você sempre será embaixador do povo. Os mandatos de todos nós, políticos e eventualmente eleitos, são passageiros e provisórios. O seu é definitivo, atemporal, porque é popular. Vem conosco ajudar São Paulo e o Brasil mais democráticos e livres. Girando os nossos comentaristas, Amanda Klein, de qual forma essa decisão do Da Atena mexe? O que você destaca em todas as mexidas que dá no tabuleiro político? Da Atena que vive faz tempo essa dúvida, fica na TV e vai para a política. E sempre acaba desistindo, né, Adriana? Olha, eu conversei com várias pessoas de todos os partidos, tanto ligadas ao Márcio França, como aos Republicanos, do Tarcísio de Freitas e a campanha de Haddad, para entender como essa saída do Da Atena mexe com o xadrez eleitoral em São Paulo. E ele ajuda a desanuviar um pouco, a desenroscar esse nó. Por quê? Porque abre um caminho para que o Márcio França saia candidato ao Senado na chapa de Fernando Haddad e desista da disputa ao governo de São Paulo. O Márcio França ainda não anunciou oficialmente essa decisão, tem indicado nos bastidores, mas tem dado sinais contraditórios também. Por quê? Porque ele espera uma nova decisão que deve sair até amanhã, sábado, provavelmente, pelo menos assim, prometeu o Gilberto Kassab, que é presidente do PSD. O Tarcísio de Freitas está em conversas avançadas com o PSD para ter o seu apoio na disputa ao governo de São Paulo, mas ainda não bateu o martelo. O Gilberto Kassab prometeu dar uma resposta até amanhã. O Márcio França também cobiça essa aliança com o PSD, porque até agora o Márcio França não tem alianças na disputa eleitoral em São Paulo. Então ele precisaria, ele fortaleceria a sua chapa se ele trouxesse o PSD para dentro. Com essa desistência do Datena, abrem-se mais alternativas para o PSD para que talvez possivelmente reconsidere esse apoio que estava sendo costurado ao Tarcísio de Freitas. Aí, então, depois dessa decisão do Gilberto Kassab para saber quem vai apoiar, isso pode significar ou não a desistência completa do Márcio França da disputa, o que deixaria um caminho mais livre para o Fernando Haddad e também indicar se Tarcísio de Freitas terá ou não esse apoio importante do PSD. E, por último, a gente tem aí quem seria o novo candidato ao Senado na chapa de Tarcísio. Eu conversei com pessoas muito próximas ao Marcos Pereira, que é o presidente do Republicano, e essas pessoas me indicaram o seguinte, olha, agora jogo zerado, todos os nomes estão sobre a mesa, principalmente o da Carla Zambelli e do Paulo Skaff, e como vai ser divimida essa dúvida. Além, obviamente, das posturas políticas, haverá pesquisas, pesquisas internas para saber qual desses nomes é mais bem aceito pelo eleitorado paulista. Olha, eu vou inaugurar aqui a primeira vez que eu vou concordar com a Amanda nessa manhã. A Carla Zambelli é uma forte candidata para essa vaga do Senado. A escolha do candidato para o Senado não é uma escolha fácil, ainda mais esse ano, porque só tem uma vaga, né? De quatro em quatro anos são eleitos um senador e quatro anos depois, dois senadores. Esse ano vai ser eleito só um senador. Então, não é uma campanha fácil, uma campanha que em alguns aspectos lembra muito a campanha para governador. Então, a escolha do candidato não é uma escolha simples, não mais com essa dinâmica aí de São Paulo. O que eu vi aqui de ontem para hoje, depois do anúncio do Datena, foi muita gente pedindo que o Ricardo Salles reconsiderasse a sua decisão de se candidatar a deputado federal e se candidatasse, então, a senador. Não precisa nem dizer a qualidade do quadro que o Ricardo Salles é, né? Uma pessoa extremamente bem preparada, articulada. A Carla Zambelli também é uma boa escolha e eu escutei também falar do Marco Feliciano. Talvez fosse também um nome a ser considerado. Vamos aguardar e ver quem vai ver.